Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amarei. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorosa escuridão, com vossa paridade iluminai. Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouve-nos no Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, Filho e ao Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, abri-me, 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 abri-me. Se sois vós, amém, abri-me, 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 abri Porque vós me salvareis ao Cristo fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar, dizem contas nossas voltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda a graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor Não pequês Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos espanhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também Quando dormimos Nós também te vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão Vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo, lance humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo Criador, a Criatura Tem piedade de nós Ouvir suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave